Nós estamos numa série de mensagens chamado Elas, as Mulheres da Bíblia. Agora dia 8 de março, desse mês agora 8 de março, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E nós queremos com essa série de mensagens, resgatar as Mulheres da Bíblia, mostrar os seus feitos, as suas histórias. A mulher hoje, você sabe que a mulher está em todos os cargos da sociedade, antes que aqueles cargos que eram exclusivamente dos homens, hoje as mulheres já estão ocupando também. As mulheres estão na direção de grandes empresas, na política, em cargos públicos. As mulheres mostram capacidades iguais às dos homens. E ainda mais, elas têm o grande papel no lar, o dever de conciliar essas duas coisas, a vida pública, a vida privada. Então, nessa série de mensagens, nós vamos homenagear as Mulheres da Bíblia e as Mulheres da Igreja. E bonito a história da nossa igreja presbiteria independente, que exatamente há 20 anos atrás, no ano de 2000, aprovou o Ministério Feminino. Ou seja, hoje na nossa denominação, tudo que um homem faz, uma mulher faz. Uma mulher pode ser pastora, uma mulher pode ser presbítera, uma mulher pode ser diaconisa, tudo, qualquer coisa que um homem e uma mulher também fazem. Isso nos traz muita alegria e admiração pela nossa denominação. Há 20 anos, no ano de 2000, até então as mulheres faziam tudo, mas não tinham título. A partir de então, elas têm o título também agora, de pastoras, presbíteras e diaconisas. E você não pense que isso é muito comum. São poucas igrejas que reconhecem o Ministério Feminino, o Ministério de Pastora. E veja bem, pastora não é que o marido é pastor, não. Se o marido não for pastor e a mulher for solteira, inclusive, tiver um chamado pastoral, ela é pastora, porque não está relacionado ao título do marido. Mas ela, o ministério dela, isso é uma valorização das mulheres. Porque assim como tem homens que se despertam ao ministério solteiros, as mulheres também, solteiras, vão para o seminário e esperamos que elas se casem. Porque a melhor coisa é entrar no ministério casado. É difícil o ministério solteiro, mas é possível, com a graça de Deus. Mas está aí a nossa homenagem para as mulheres agora no dia 8 de março. Falamos sobre a Eva, primeira semana da série. Muito conhecida, né? Os primeiros habitantes dessa terra, do Jardim do Éden, Adão e Eva. Depois falamos sobre a Rebeca, que ela tinha uma história bonita também. Ela tinha muitos valores, muitas virtudes. Casou com o jovem Isaac. E foi mãe de Jacó e Esaú. Falamos depois sobre Lídia. Lídia, uma empresária, vendedora de púrpura. Púrpura é um tecido daquela época, pintado, tingido da cor vermelha. Uma empresária naquela época sofria muito preconceito. E a história dela é tão linda que diz que pelo testemunho dela, ela e toda a sua casa foram batizadas. Lindo testemunho de uma mulher chamada Lídia. E hoje, avançando aí no nosso estudo, vamos falar dessa mulher que não tem nome. O nome dela ficou perdido na história. Mas é uma mulher que mostrou uma atitude tão linda. E pena que o nome dela ficou perdido, né? Talvez pelo contexto da época. Contexto, muitas vezes, machista. Ela não pôde... O nome dela não ficou registrado nas escrituras. Mas nós vamos ver aí que essa mulher fez algo muito bonito. E que todos nós, homens e mulheres, devemos fazer. Que é adorar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então para o texto. O versículo 36. Acompanhe na sua Bíblia. Eu não vou colocar na tela. Eu quero que você acompanhe aí no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia. Acompanhe. Diz assim. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, veja bem. Vamos entender. Jesus recebeu um convite para jantar. Aqui nós temos nossos primeiros personagens da história. Dois homens aqui. Nós temos um fariseu. O que era um fariseu? O fariseu era uma pessoa religiosa nos dias de Jesus. Era um fariseu. Eles observavam a Bíblia, a lei. Eles procuravam viver de acordo com... De muita intensidade a palavra de Deus. Às vezes exagerada. E temos o segundo personagem que é Jesus. Então, esse fariseu possivelmente convidou Jesus para bater um papo sobre religião. Sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Antigo Testamento. Então, ele convida Jesus para ir na sua casa jantar. E é tão bom você ver o lugar da mesa na comunhão. Como nós temos esse hábito. Se a gente quer falar com alguém, a gente fala assim. Vamos lá em casa jantar. E tem que ter comida. Nem que for um tereré, é um chimarrão. Então, esse hábito da Bíblia. Esse hábito de ter comida na conversa. Isso é muito bom. A gente ganha uns quilinhos a mais, mas está tudo certo. Isso é muito gostoso. A comunhão da mesa. E a gente vê na Bíblia várias vezes essas conversas em torno da mesa. E é interessante que Jesus aproveitava essa oportunidade da mesa. Da conversa. Para falar do reino. Para falar das coisas do céu. Para falar de princípios espirituais. É interessante que ele ia na casa do pecador. Ele comia com pecadores, com publicanos. Com prostitutas. As pessoas, inclusive as prostitutas da época, também tinham acesso a ele. E também os fariseus. Que eram grupos opostos. Grupos que eram assim, meio que um grupo que se dizia muito santo. Muito certo. E ele estava em todo o ambiente. Jesus. Ele estava tanto com o fariseu quanto os pecadores. Ele estava ali misturado com todos. Porque todos os irmãos precisam da palavra de Deus. O mais rico precisa da palavra de Deus. O mais pobre também. Todos precisamos da palavra de Deus. Essa história de que o evangelho é para os pobres. Não, o evangelho é para os ricos também. O evangelho é para os fariseus também. É para todos. O evangelho é de todos. E Jesus então, ele vai em todos os lugares. Em todos os espaços. Interessante uma curiosidade. As mesas. Na época da Bíblia. As mesas não eram como as nossas mesas de hoje. As nossas mesas de hoje, como que são? Elas são altas. A gente senta e puxa a cadeira. E fica ali numa posição sentada. Onde a mesa bate aqui praticamente em nosso peito. Mas na época de Jesus não. Na época de Jesus as mesas eram muito perto do chão. E as pessoas iam até a mesa. Elas se deitavam perto da mesa. E os pés ficavam para trás. Longe da mesa. Afastado da mesa. Era assim. Aquele é a cultura, irmãos. É o costume da época. Imagine um pé sujo. Porque na época eles usavam sandálias. Não tinha asfalto. Então eles entendiam que não deveriam os pés ficar perto da mesa. Os pés ficavam longe da mesa. Não era a facilidade de água que a gente tem hoje. Lavar as mãos ali numa torneira. Um lavabo. Um sanitário. Não. Para os mais chiques um toalé. Então não era assim. Era mais difícil. Então os pés fora. E o corpo para dentro. E assim as mesas baixas. As mesas baixas. E Jesus então, irmãos. Ele chega naquela casa. Ele não é muito bem recepcionado não. Vamos dizer assim. Por exemplo. Hoje você vai na casa de alguém. Geralmente as pessoas recebem você em uma sala. Ali na mesa. Entra aqui. Senta aqui na mesa. Nós vamos ver no texto aqui. Que ele não foi bem recebido Jesus nessa casa. Imagina você chegar numa casa. A pessoa nem dar um sorriso para você. Nem dar uma boa noite. Deixar você ir lá em pé. Lá no portão. Tocando interfone. Não te atender. Aí você entra na casa. E aí? As vezes você pensa assim, nossa pastor, como que acaba a bateria na hora do culto? Porque nós usamos bateria recarregável, eu gosto de usar bateria recarregável, eu prefiro fazer uma contribuição ecológica. Então eu prefiro usar a bateria até ela acabar, e aí recarrega na tomada, aí eu ponho uma bateria comum. Então me perdoe, mas é uma questão de consciência aqui, não é por economia não, é uma consciência ambiental. Então as baterias desse microfone são recarregadas, então eu deixo a bateria estourar e recarrego de novo. Então me desculpa se você ficar um minutinho de vez em quando em silêncio, mas faz parte da ecologia da nossa consciência. Irmãos, então você chega na casa de alguém, e ali você é mal recebido, você imagina você chegar na casa pela primeira vez, nunca foi naquela casa, você entra, você vai sentar aonde? Você não conhece, você não sabe onde que é a sala, onde que é a cozinha, você fica ali meio perdido, você fica sem saber o que fazer. e nos parece aqui nesse texto, irmãos, que Jesus não recebeu uma boa recepção. Nós vamos ver aqui na continuidade que faltou alguns bons costumes aqui desse fariseu, tá? Nós vamos ver aí adiante. Versículo 37, acompanhe a sua Bíblia aí, versículo 37, eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Irmãos, aqui aparece o nosso terceiro personagem da história, uma mulher pecadora. Interessante, se você veja na sua Bíblia, fala assim, uma mulher pecadora, possivelmente era uma prostituta. Os comentaristas da Bíblia falam que aqui, por ter esse destaque, eis uma mulher da cidade pecadora, era uma prostituta. Então, essa mulher era uma prostituta, e está lá Jesus naquela casa, jantando com o fariseu, e de repente, irmãos, uma pessoa quebra o protocolo. Essa mulher entra naquela casa, sem ser convidada. Veja na sua Bíblia, ela não foi convidada. Eis que uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Irmãos, ela foi assim, um pouco deselegante. Como que você entra numa casa, que você não é convidado? Como que você senta na mesa, que você não é convidado? É um pouco deselegante. Aquela mulher, então, ela quebrou o protocolo, ela interrompeu, ela entrou, ela invadiu uma intimidade imprópria. Pastor, mas essa mulher, não tem nome? Sim, ela não tem nome. Ela não podia nem entrar nesse lugar, na casa de um fariseu, para esse fariseu, isso era terrível, uma prostituta, uma mulher da noite, uma mulher, isso aí podia deixar a casa dele impura. Então, é toda uma situação aqui, que a gente for percebendo, que ela não merecia, ela não poderia estar lá. ela foi uma penetra, uma intrusa, uma pecadora, uma prostituta, foi esse título dado a ela. Quem era essa mulher, gente? O nome dela foi perdido na história, nós não sabemos o nome dela. Na época, essas mulheres, as mulheres em geral, na época, elas sofriam muito preconceito, saber que não podia conversar com uma mulher, um homem com uma mulher, na rua, em público, não podia conversar. quando Jesus, ele conversa com aquela mulher samaritana, lá que está em João, lá o texto, quem sabe nós vamos até falar sobre ela aqui, a mulher samaritana, o texto diz, que os discípulos falaram para Jesus, por que você está conversando com uma mulher, Jesus? Que história é Jesus? Conversando com uma mulher? Jesus quebrou muitos preconceitos, na sua época. Jesus rompeu a barreira, as mulheres, faziam parte do ministério de Jesus, Elas serviam Jesus. Na ressurreição de Jesus, as primeiras que souberam, foram as mulheres. Eu não vou fazer piadinha aqui, da fofoca das mulheres não, porque é uma homenagem às mulheres. Então, meu, Jesus, ele incluiu, ele quebrou uma cultura machista, preconceituosa da época. Pelo fariseu, que estava naquela casa, aquela mulher nunca entraria, ali. Então, quem que era essa mulher? Alguns falam assim, ah, pastor, essa mulher é Maria Madalena? Não tem nada que comprove aqui no texto, que é ela. Não fala Maria Madalena aqui. Então, a gente não pode ir lá nas células, a semana, dizer, eu li no lugar que é Maria Madalena. Não é. Aqui está escrito, não fala, Lucas, não fala, Maria Madalena. Inclusive, esse texto não tem nenhum sinótico, tá? Não tem nenhum outro texto igual a esse nos evangelhos. Pode ter textos parecidos, mas não é o mesmo. Esse é o único texto dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que relatam esse fato com essas características que estão aqui. não era Maria Madalena. Ah, então era Maria de Betânia, aquela irmã de Marta, de Lázaro, que tem um texto parecido, que ela também unge os pés de Jesus, tal, pode ser um texto parecido, mas também não é ela aqui nesse texto. Aqui, não fala de Maria Madalena, nem de Maria, irmã de Marta, também não é. Tá? Então, essa mulher, ela ficou perdida na história, o nome dela. Não é nem Maria Madalena, nem Maria de Betânia. É uma mulher sem nome. Perdemos devido ao contexto cultural da época. Tá? E quando eu falo contexto cultural, irmãos, eu não estou dizendo que Jesus fazia parte disso. Eu estou falando do momento histórico que Jesus viveu na sua época. E nós vivemos um contexto histórico hoje. Que daqui a talvez 100 anos, vai ser um outro contexto histórico. Cada época tem seu contexto histórico. Assim a Bíblia também tinha o seu contexto. E o que ela fez, então, essa mulher? Veja na sua Bíblia aí, o versículo 37 e o versículo 38. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que Jesus, ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com um guento. Vamos lembrar da cena de novo? Então vamos lá. Jesus está na mesa, com o corpo para a mesa, e os pés para fora, mesa baixa. De repente, uma mulher entra. Ela entra, os pés de Jesus estão fora da mesa. E ela, de repente, começa o quê? Ela, com as suas lágrimas, chorando, lavando, com o seu perfume, um guento, ela derrama nos pés de Jesus. Ela não tem toalha, então os cabelos dela viram uma toalha. Irmãos, o que é isso? Que cena é essa? Que amor? Que essa mulher está demonstrando ali a Jesus, lavando os pés dele? Essa é uma das cenas, irmãos, dos evangelhos, de maior declaração de amor por Cristo. Eu não estou falando de amor a Eros, não. Estou falando de amor ágape, amor altruísta, amor de cuidado, de dizer, minhas lágrimas aqui, eu estou aqui dizendo que o Senhor é meu Salvador. Ela soltou os cabelos dela, que era vergonhoso na época, e ela não se preocupa com o protocolo, com as tradições, ela entra na casa, ela vai até Jesus, e ela derrama um perfume, que com certeza aquilo lá tinha um valor. O que era o alabastro? O alabastro era um pote, era uma vasilha de gesso, e ali ela derrama o perfume, um ungüento, que está no frasco, sobre os pés de Jesus. É interessante que esse negócio de lavar pé, as escrituras falam sobre isso outras vezes. Por exemplo, no Antigo Testamento, fala que quando Abraão recebeu visitantes, que eram anjos, ele providenciou água para lavar os pés daqueles viajantes. Irmãos, naquela época, as pessoas não usavam meia, não usavam sapato fechado, um tênis, um sapato, não, as pessoas usavam, os pés das pessoas na época, andavam constantemente sujos, com a poeira, dos campos. Ao entrar em uma casa, era costume deixar lá fora as sandálias, e ao entrar na casa, era o costume também de ser lavado os pés. para as casas que eram ricas, tinha funcionários, tinha servos, que faziam isso. Quem que quer lavar o pé de alguém? É sujo, fede. Mas o visitante, ele recebia esse carinho, quando alguém chegava lá, uma casa rica, alguém chegava e lavava os pés daquela pessoa. Isso era um ato de gentileza, de acolhida, de bem-vinda em minha casa. Você está agora com os pés limpos, fique à vontade, para circular no ambiente, que está limpo inclusive, dentro da casa. Então, a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala também de Ló, quando aqueles anjos foram, Ló falou assim, pernoitai, e lá vai os pés. A Bíblia fala dos irmãos de José, quando foram para o Egito, fala também que lá, ele ofereceu lavar os pés dos irmãos. Os sacerdotes deveriam lavar os pés e as mãos, antes de entrar no tabernáculo. E até, em Timóteo fala, que as viúvas devem exercer a hospitalidade, lavando os pés dos santos. Que é isso, um pastor, um missionário, ia fazer uma visita missionária, as mulheres lavavam os pés em forma de acolhida, bem-vinda em minha casa, porque vocês não têm casa, vocês estão pregando a palavra de Deus afora. E o texto mais famoso, irmãos, que fala de lavar os pés, é o exemplo de Jesus, João 13, em que ele pega uma bacia, uma toalha e diz aos discípulos, eu vou lavar o pé de vocês. Pedro fala, eu meu não, senhor. Eu não vou lavar meus pés. Se Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro fala, então não lava só os pés, lava a cabeça também, dá um banho. Jesus mostrou ali, que o líder deve ser o servo, e lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, então é uma cena muito forte, é uma cena de humilhação, de serviço, de humildade, de serviço dos escravos, muitas vezes. Lavar os pés, os servos faziam isso. E ela faz isso, e ela recebe uma acusação. Veja o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu, que a convidara, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora. Veja bem o que está dizendo aqui. Ao ver isto, o fariseu, pensou, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher. O que o fariseu, irmãos, está pensando na hora assim, ele pensa assim, cara, esse Jesus não é Deus, porque um Deus, não deixaria uma prostituta, encostar nos seus pés. Ele não é Deus, ele não é o Cristo, ele não é o Messias, se ele fosse o Messias, saberia da má fama. O fariseu, irmãos, estava tão cego, porque ele não percebeu, que aquela mulher, estava fazendo um ato de amor, de adoração, de entrega. Ele viu o mal, e ignorou o bem. Vou repetir aqui. Ele viu o mal, e ignorou o bem. A gente faz isto as vezes. a gente vê o mal, e ignora o bem. As vezes uma ação, aquela ação, a gente vê o mal, e ignora o bem. A gente não vê as vezes, o que está acontecendo, por trás, da pecadora que está ali, da prostituta. A boa ação que ela está fazendo, o fariseu então critica, em pensamento, ele fala, não, esse não é Jesus. mas é interessante, que diz o versículo, 40, Jesus contou uma parábola, Jesus sabia os pensamentos, daquele homem, dirigiu-se Jesus ao fariseu, e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, ele respondeu, diz-lhe mestre, verso 41, certo credor, tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários, outro 50, não tendo nenhum dos dois, com o que pagar, perdoa-lhes a ambos, qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe, Simão, supõe aquele que a mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. Jesus falou assim para ele, o fariseu, o Simão, uma coisa eu quero te dizer, e ele conta uma parábola, ah gente, quando Jesus conta uma parábola, ele está desmontando a turma. A parábola, irmãos, é uma história não real, para aplicar um princípio espiritual, pode ser uma história inventada, um acontecimento, uma ilustração, a parábola era um método didático, de tocar o coração das pessoas, endurecidos muitas vezes, então ele conta uma parábola, que um homem devia, muito dinheiro, vamos colocar aqui um denário, um denário, irmão, vamos colocar aqui um denário, como se fosse 100 reais, um dia de trabalho, 100 reais, ah pastor, mas eu ganhei uns 50, outro ganha 150, sei lá, 100 reais, ou 80, fique à vontade, irmãos, aqui é em torno de 50 mil reais, que um devia, depende do valor que você quer dar, a um denário hoje em dia, o outro devia menos, devia menos denários, devia, vamos colocar em valores de hoje, um devia 50 mil, o outro devia 5 mil, vou repetir, em números hoje, um devia 50 mil reais, o outro devia 5 mil reais, não há diferença entre os dois valores? você imagina, o 50 mil chega e fala assim, eu devo 50 mil, o dono do banco fala, eu te perdoo, o outro fala assim, eu devo 5 mil, o outro do banco perdoa, mas quem devia mais? o de 50 mil devia mais, a dívida era maior, era mais alta, era quase impossível, e Jesus aqui então faz uma aplicação, ele diz para o Simão, você acertou, aquele que deve mais, ama mais, é mais grato, aquele que deve menos, ama menos, aquele que recebeu 50 mil perdão, ele sai daquele banco, com mais alegria, do que aquele que devia 5 mil, ou seja, quanto mais pecado perdoado, mais amor é demonstrado, mais gratidão, eu devia muito, eu não me imaginava, que eu seria perdoado, de 50 mil reais, essa é a parábola, quanto maior dívida, maior gratidão, quanto maior perdão, maior amor, e aí Jesus começa a chicotear ele, nas palavras, a diferença da recepção, veja lá, versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, essa porém regou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo, beijo, ela entretanto deste que, desde que entrei, não me cessa de beijar os pés, não me ungiste com a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés, e irmão, Jesus começa a falar para ele, ele fala, olha, cheguei aqui, não lavou meus pés, cheguei aqui, você não me tratou bem, não me deu um sorriso, uma boas vindas, não mostrou onde era o sofá, a cozinha, eu fiquei lá na frente do seu prédio, te esperando meia hora, mas essa mulher não, essa mulher me tratou bem, me acolheu, me abraçou, sorriu, ela me recebeu como se eu fosse a própria da família, enquanto você, fariseu, me tratou mal, enquanto você está criticando ela, eu estou aplaudindo ela, enquanto você está com seu pensamento, julgando ela, Simão, eu estou aplaudindo o gesto dela, de lavar os meus pés, e aí o versículo 47, irmãos, fala isso, por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, ele diz para a mulher isso, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, irmãos, é importante falar isso aqui, eu falto aqui o texto, perdoados, são os seus muitos pecados, veja que Jesus, ele não inocenta aquela mulher, veja que ele não concorda, com aquela prática de prostituição, veja que ele não tratou com leviandade, ele não falou assim para ela, não, está tudo bem, é normal o que você faz, não, ele falou assim, perdoado lhe são os seus muitos pecados, verso 47, ela tinha muito pecado mesmo, era uma prostituta, irmãos, essa ideia de que Jesus recebe todo mundo, de qualquer jeito, não, todo mundo pode vir a Jesus, vinde a mim, vinde a mim, vem como estás, não, você pode até vir, mas tem que mudar, o mesmo Jesus, que fala, vinde a mim, é o mesmo Jesus, que fala para nós, que nós, temos como pai, o diabo, e queremos satisfazer os desejos dele, João 8, 44, então, Jesus não está chamando a gente, para vir a ele ficar do mesmo jeito, a gente tem que vir a Cristo, com fraquezas, com falhas, com problemas, mas a vida tem que ser buscando a santidade, ele disse para essa mulher, ele disse para ela, muito claro, seus muitos pecados são perdoados, ele não falou que aquela vida era normal, nem comum, e agora sim, o slide certo, verso 47, porque, ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, vamos ver na tela, o que está escrito lá, vamos lá, quando pouco, é perdoado, pouco amor, é demonstrado, irmãos, às vezes, acontece com a gente isso, a gente se acha santo demais, certo demais, honesto demais, não, eu nasci na igreja, nunca me desviei, eu sempre fiz as coisas certas, e a gente não demonstra amor, porque às vezes a gente acha assim, que a gente nunca precisou, do perdão de Jesus, e Jesus está criticando esse fariseu, nesse ponto, dizendo que, que essa mulher, ela foi muito perdoada, e ela demonstra muito amor, e que aquele fariseu, se achava, entre asas, perfeito, mas ele não era perfeito, tinha níveis de orgulho, arrogância, dureza em seu coração, é verdade, aquela mulher devia muito, 50 mil reais, ele devia pouco, talvez 5 mil, mas ele devia, ele também é devedor, ele é ser humano, ele é falho, aquela mulher, mostra muito amor, porque ela muito foi perdoada, ele demonstra quase nada, porque ele acha-se pouco perdoado, temos o exemplo, do filho pródigo, estou encerrando, é o penúltimo slide, filho pródigo, ele volta para casa, ele se ajoelha, ele pede perdão, ele diz, pai, pequei contra ti, contra o céu, o outro filho fala assim, este teu filho, são situações diferentes, um demonstra arrependimento, o outro demonstra orgulho, eu nunca, eu nunca, é um pecado ser como um fariseu, é um pecado também ser como um irmão mais velho do filho pródigo, porque a gente aí está na posição de julgamento, posição de acusação, posição de ver mais o mal do que o bem, e aí eu encerro irmãos, versículo 49 e 50, os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados, mas Jesus disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, aquela mulher, chegou cheia de, louvor pode, já pode vir para cá, a mulher chegou cheia de culpa, saiu perdoada, a mulher chegou lá condenada, saiu justificada, aquela mulher chegou com o passado cheio de, passado carregado de pecado, saiu com o seu futuro cheio de esperança, em um mundo de homens, em um banquete de homens, uma mulher, é colocada como um exemplo, de devoção a Jesus, uma mulher, foi colocada como um exemplo, de amor a Jesus, feche os teus olhos, vamos orar encerrando, tudo,